Fala pessoal, vamos falar que hoje são um dos assuntos mais pedidos e mais comentados nas nossas redes sociais, que são as taxas de juros para esse ano, as taxas de juros para os próximos seis meses. Vai subir, vai cair, para onde vão? Qual a melhor opção de financiamento imobiliário? Um dos assuntos mais pedidos é nas nossas redes sociais, que a gente faz muita pesquisa, são as pessoas perguntando, João, para onde vão as taxas de juros? As taxas de juros vão subir muito, vão subir pouco? Qual é a melhor opção para fazer financiamento imobiliário? Financiamento atrelado à TR, financiamento atrelado à Selic, financiamento com poupança? Vou falar aqui nesse vídeo para vocês sobre toda essa questão aí das taxas de juros. Você sabe que a taxa Selic, a taxa Selic, o que é a taxa Selic? É a taxa de juros da economia, tá? A taxa Selic é a taxa que rentabiliza os teus investimentos, o teu dinheiro que está lá parado no banco. Que está lá parado não, que está investido lá no banco, na renda fixa. E ela começou a subir, a taxa Selic estava em 2%, subiu uma vez, já subiu algumas vezes, está em 4,25% e a tendência dela subir, talvez aí para algo entre 7%, 7,5% até o final do ano. Então, assim, é muito fácil, muito simples de falar de financiamento imobiliário e taxas de juros. Se a taxa Selic, que essa é a taxa que os bancos remuneram o nosso dinheiro, que estão lá, estão lá aplicados lá nos bancos, tanto os bancos pequenos, médios e grandes. Se a tendência das taxas de juros, da taxa Selic, é de subida, é de subida, qual é a tendência das taxas de juros do financiamento imobiliário? Qual é? O que você acha? De subida, pessoal. Os juros já subiram, os juros da taxa Selic, mas os juros do financiamento imobiliário, em tese, ainda não subiu. Nós temos alguns tipos de financiamento imobiliário e vou falar aqui para vocês. Vamos lá. Um, financiamento imobiliário atrelado à taxa, à TR. A TR hoje está zero. Então, qual é o custo? Como é que estão as taxas de juros dos financiamentos imobiliários atrelados, corrigidos pela TR? Na média hoje, pessoal, está entre 6,5% e 7%. Eu reduzi o meu financiamento imobiliário da minha casa, estava em quase 9%. Consegui reduzir, hoje está 6,8%. Conversei com o investidor que adquiriu um imóvel recentemente, ele disse, João, consegui financiar meu imóvel por 6,5%. Então, essa é uma taxa bastante atrativa hoje, no mercado imobiliário brasileiro. Porque praticamente a inflação hoje está até um pouco acima dessa taxa de financiamento imobiliário. E esse tipo de financiamento imobiliário atrelado à TR, pessoal, eu sei que isso é um conteúdo um pouco mais técnico, tá? Um conteúdo mais técnico. Então, eu estou aqui explicando de maneira bem simples e objetiva aqui para vocês. O financiamento atrelado à TR, ele pode ser saque, sistema de amortização constante, que são parcelas decrescentes. E pode ser também pelo sistema PRAIS, que é parcelas lineares. João, qual é o que você gosta mais? Eu gosto mais, eu gostaria de ficar com a tua PRAIS, mas a PRAIS, no final, ela sai mais cara do que a saque. Então, mesmo começando, mesmo começando com a parcela mais alta, se você puder pagar, faça o financiamento imobiliário, tá? Com a atrelada à TR, que hoje é Zé, com o sistema SAC, sistema de amortização constante, que a parcela é decrescente. A parcela vai caindo e você vai trabalhar bastante. Em tese, a tua renda vai subindo. Então, ela melhora duas vezes. Tanto a parcela vai caindo ao longo do tempo do teu financiamento, como a sua renda vai crescendo ao longo do tempo da sua vida. Capitou? O outro tipo de financiamento imobiliário é o financiamento imobiliário atrelado, tanto a taxa SELIC quanto o IPCA. Quando uma sobe, a outra sobe também. Então, ela tem um componente fixo e um variável. É cobrar aí de 3% a 5% mais o IPCA ou mais a SELIC. Esse é um sistema em que a parcela começa mais baixa. Mas, assim, ele é, na minha opinião, ele é muito mais arriscado. E eu só oriento a pessoas, por exemplo, na venda do meu apartamento. O meu ex-inquilíno que comprou o meu apartamento, ele comprou o financiamento atrelado ao IPCA. Então, a parcelinha dele ficou a mesma parcela. O valor de aluguel que ele pagava lá ficou a mesma parcela do financiamento imobiliário. Mas, por exemplo, agora com a inflação crescendo. Nós estamos em época de inflação crescente. E, consequentemente, taxa SELIC crescendo também. Então, em breve, se é que já não está o financiamento atrelado ao IPCA, vai ficar mais caro do que o financiamento atrelado à TR. Simples assim. O outro financiamento imobiliário que teve aí, foi lançado aí, acho que ano passado, alguns bancos já aderiram aí, é o financiamento atrelado à poupança. Esse é como se fosse um meio termo entre atrelado à TR e atrelado à IPCA ou SELIC. Por quê? Porque a poupança tem um teto. Se a inflação subir, a poupança tem um teto máximo. Eu também, entre todos esses tipos de financiamento, se você puder, eu indico o primeiro de todos, para não perder muito tempo aqui. O primeiro atrelado à TR. É muito menos risco para você. E nós estamos no Brasil. Ano que vem tem eleição. Então, o Brasil tem época de inflação alta, época de inflação baixa. Então, o financiamento normalmente são 20, 25, 30 anos. Então, o método de financiamento mais seguro para quem vai pegar financiamento, tanto para comprar sua casa, seu apartamento, como para próprios construtores e incorporadores. O método mais seguro é o financiamento imobiliário, até lá da TR, que hoje está zero. Zero a TR, o financiamento é de 6,5% e 7%, porque é muito mais seguro e oscila bem menos. Então, é esse tipo de financiamento que eu recomendo para vocês. A taxa SELIC subindo para 7, 7,5%, essa taxa de financiamento de 6,5% a 7% que está hoje, pode subir, pode não, deve e vai subir, não se sabe para quanto, mas talvez há 38%, 9%, 9%, 9,5%, porque não tem como subir a taxa SELIC e não subir e deixar de subir a taxa dos financiamentos imobiliários dos bancos. Então, fica de olho para você não pegar um financiamento que depois você não vai conseguir pagar esse financiamento ao longo de 25, 30, às vezes 35 anos, é uma vida inteira. Ok? Combinado? Você que gostou, clica no like, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos e ativa os lembretes dos próximos vídeos aqui do nosso canal. Fico por aqui hoje, te vejo no próximo vídeo. Valeu!